Diferente do Black Hawk e do Super Puma, utilizados em missões de busca e resgate, o Sabre é o primeiro helicóptero de ataque da Força Aérea Brasileira. A máquina de guerra impressiona ainda no chão. A aeronave é blindada, o que explica boa parte das 12 toneladas de peso. Tem dois motores e é operada por dois pilotos que ficam em cabines separadas. Um gerencia o sistema de armas, o outro comanda a aeronave. Com autonomia para duas horas de voo, o helicóptero dispõe de uma plataforma de armas. Ele pode decolar carregado com foguetes sob as asas, mísseis e munição 23mm, que alimenta o canhão em torreta móvel que fica na proa. O poder bélico conta ainda com câmeras de infravermelho que detectam a radiação térmica e um computador balístico, que calcula distâncias, velocidade e vento. Recursos que o piloto pode usar para dar mais precisão ao emprego do armamento. A aeronave também dispõe de sistemas de autodefesa, como o FLIR, o mesmo usado em aviões de caça. Operado pelo Esquadrão Poti, sediado em Rondônia, o Sabre já cumpriu missões de defesa aérea, como a interceptação de aeronaves de baixa performance. A opção do Brasil pela aeronave está fundamentada na Estratégia Nacional de Defesa, que prevê a proteção das fronteiras e das riquezas nacionais.